Oi, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês um prato que é uma homenagem ao ministro que tá saindo e todo o legado dele pra saúde brasileira. É o fracassei do palmito. É um prato muito fácil de fazer. É mais fácil do que responder e-mail de farmacêutica oferecendo vacina. Mais fácil do que recomendar o uso de máscara. Mais fácil do que pedir pra não aglomerar. Mais fácil do que intimidar youtuber. Aliás, preciso tomar muito cuidado nesse vídeo pra não chamar a gen... de gen... porque o filho do gen... não gosta que chame o pai gen... dele de gen... Muito bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é o creme. Nós vamos usar o equivalente a um sexto da mansão do 02. A mansão custa 6 milhões, a gente vai usar uma lata de milhão. Eu separo um pouquinho do milho porque eu gosto que tenha uns pedaços, dá uma cor no recheio, não fica aquela coisa pálida, tipo o Pazueiro indo embora do ministério, fingindo que tá tudo bem. Ó, deixei um trabalho incrível aí pra vocês, tá? É só dar continuidade. Sucesso! Um copo de requeijão que vai deixar o caldo grosso, igual o apoiador desse governo nas redes sociais. É aquele grosso meio mole, sabe? Cremoso. Meia xícara de leite de vaca, que como vocês sabem, é o único momento que gado entra nessa cozinha. Uma caixinha de creme de leite. De leite é o que a gente vai sentir quando for vacinado e puder ir pra rua protestar contra essa incompetência toda. A gente bate muito bem e reserva. Igual o ministro da Saúde atual, que era o reserva da médica que não aceitou o negacionismo. Agora a gente faz o recheio. Esquenta um pouco de azeite. Vamos refogar meia cebola. Depois a gente coloca alho, que é o momento que a gente extravasa, xinga esse governo. Porque tem que descascar alho. E depois socar alho. E a gente se sente mais leve. Quando o cebola e alho estiverem ficando mais douradinhos, a gente coloca o palmito. Vamos fritar ele. De preferência em aia, na Holanda. Não é a aia da Margaret Atwood. Esse é o sonho da Damares. Nem dá ideia. Tempero com sal, pimenta do reino e páprica. Dá pra dar aquele vermelho comunista, tirar aquela palidez, aquela coisa sem graça do pau mito. Aí eu coloco aquele milho que eu separei, também um pouquinho de ervilha, porque eu acho que a gente precisa resgatar esse orgulho do verde e amarelo, né? Essa galera que tá no poder roubou até isso da gente, esse orgulho que a gente tinha. E como a gente respeita todo mundo, aqui tem o vermelho comunista da páprica, tem o verde e amarelo do milho e da ervilha. A gente é a favor da diversidade, né? Daí a gente mistura o molho que a gente deixou na reserva, aquele que ficou no banco junto com o ministro da Saúde atual. Vamos deixar cozinhar até engrossar um pouquinho, igual gente medrosa engrossa a voz quando ouve o Lula. Coloca até máscara de medo. Sempre mexendo, porque senão isso aqui espirra pra tudo quanto é lado. Igual a investigação de rachadinha. Depois que chegou no ponto, a gente passa pra um refratário, que é como os políticos brasileiros são em relação ao lockdown. Refratários. Mas eu entendo, eles dizem que precisa acontecer uma coisa muito grave pra entrar em lockdown. Tipo, sei lá, quebrarem a vidraça de um banco. Enquanto tá morrendo um 11 de setembro todos os dias aqui no Brasil, tudo bem, a gente vai administrando. Só não vão quebrar a vidraça de banco. Mas justiça seja feita, a gente não fez lockdown, tá morrendo um monte de gente, mas pelo menos a gente salvou a economia. Tá todo mundo rico? Ninguém tá passando dificuldade? As coisas estão baratas, a economia tá bombando. Ninguém tá reclamando de abastecer o carro ou fazer supermercado? Muito pelo contrário, as pessoas estão agradecendo o Paulo Guedes no supermercado. Se fizer lockdown, não tem supermercado, como é que vão agradecer o Paulo Guedes? Muito bem, a gente cobre o fracassei do palmito com mussarela, parmesão e leva pro forno pra gratinar esse queijo. Pro queijo também ficar grato, também agradecer o Paulo Guedes por esse trabalho incrível que ele tá fazendo. Depois de uns 15 minutinhos no forno, está pronto o prato que é uma homenagem ao ministro da saúde que tá deixando o cargo. O fracassei do palmito. Tem gente que ainda coloca por cima aquele ingrediente que é a cara do Brasil, a batata palha assada. Aí vai de você, eu gosto assim mesmo. E é isso, se você gostou dessa receita, curta, compartilhe, me siga nas redes, se inscreva no meu canal. Se você não gostou, agora é sério, sem piada. Tá na hora de reconhecer esse fracasso que tá levando a gente pra um genocídio.